Ontem o Balan Geral noticiou o caso de uma onça pintada que foi flagrada na área rural de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Ahn! E aí? O animal tem tirado o sono dos moradores. Aham! E ontem mesmo? Ahn! A Polícia Militar de Meio Ambiente esteve no local pra avaliar a situação e passar orientações da população. Ah tá! Eu tava aqui já, é sabiado. Um registro de ocorrência foi feito e encaminhado ao IEF e ao IBAMA para que uma solução seja encontrada. O sargento Carlyle Alves Caetano tem mais informações. Põe ele pra falar sobre essa onça aí, Odessa! E hoje nós estamos aqui no córrego Pau de Folha, zona rural do município de Ubaporanga, onde recentemente ocorreram alguns ataques a animais de pequeno e médio porte, atribuídos a um felino de médio porte, como foi veiculado nos veículos de comunicação. Moradores aqui da região chegaram até a registrar imagens deste animal através de drone aqui na região. Hoje nós reunimos a comunidade para repassar algumas dicas, orientações de como proceder, algumas dicas de segurança de como proceder neste caso que o pessoal vive neste momento. Já foi feito o registro de ocorrência referente ao fato e encaminhado aos órgãos ambientais IEF e IBAMA para serem analisados por uma equipe especializada e juntos podermos achar uma solução viável para este problema. Orientamos os moradores da comunidade a manterem a tranquilidade e seguirem as orientações de segurança repassada pela Polícia Militar de Meio Ambiente, que estará presente na comunidade até a solução do problema. É, a polícia vai ficar lá, né? Pessoal do IEF também, que mexe com o meio ambiente, e do IBAMA, né, principalmente. Mano, eu se moro em Baporanga depois que noticiou isso aí, sabe onde é que eu estava? Hã? Dentro de casa, com a casa toda trancada. E aí daquele que viesse entregar a conta de luz, a conta de água para mim. Não que a onça pegue ele. Aí não, né, Lamonê? Aí não, né? Aí não.